Olá, boa tarde para você. Eu sou o Roberto Camargo e estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro inaugurou hoje a duplicação de um trecho da BR-116 que fica entre as cidades de Pelotas e Turuçu, no Rio Grande do Sul. Os 47 quilômetros já duplicados fazem parte do trecho de 211 quilômetros entre Porto Alegre e Pelotas. As melhorias são estratégicas para o escoamento da produção agropecuária no Estado, pois a rodovia dá acesso ao Porto do Rio Grande. A meta é retomar as obras paradas. E a determinação que eu dei a todos os ministros é fazer de tudo para que obras paradas sejam concluídas. Inclusive, hoje de manhã, ainda no aeroporto lá de Brasília, na base aérea, na frente de todos os deputados e senadores que estavam lá, obviamente alguns estavam aqui, o Onyx me trouxe o telefone do Paulo Guedes, nosso Ministro da Economia. E ele nos garantiu, ainda no corrente ano, mais 100 milhões de reais para concluirmos mais um trecho de 55 quilômetros dessa rodovia. São sete anos sem nada entregue. E o governo do senhor presidente está entregando os 47 primeiros quilômetros e não vai parar por aí. Não vai parar por aí. O Exército vai antecipar o cronograma de entrega e vai entregar mais 50 quilômetros muito em breve. E vamos continuar trabalhando nessa obra de maneira que praticamente a gente conclua ela no ano de 2020, faltando alguma coisinha ali para 2021. Começa hoje o prazo para entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, referente ao exercício de 2019. A previsão é de que sejam recebidas mais de 5 milhões de declarações. O prazo vai até 30 de setembro. Outras informações aí no site da Receita Federal. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto